Olá, tudo bem? Sou Mauro Abrantes, CTO da Drone Solutions Engenharia e gostaria de trazer aqui para vocês algumas observações sobre o mercado de drones e sobre o nosso curso de piloto profissional. Você já notou o quanto o drone tem ficado cada vez mais comum em diversos campos como engenharia, avaliação e venda de imóveis, filmagem de eventos, segurança pública, segurança patrimonial, na agricultura, enfim, várias áreas têm utilizado o drone como uma ferramenta de trabalho. É exatamente isso. O drone virou uma ferramenta de trabalho. Então, nessa última semana, por exemplo, eu e meu sócio, Marcos Borges, estivemos numa mineração qualificando oito profissionais da mina e entre toprógrafos profissionais da área ambiental, tanto na pilotagem quanto no processamento das imagens de mapeamento, que é o que a gente faz para poder entregar os produtos cartográficos. Então, na exame, por exemplo, em novembro desse ano, saiu uma entrevista com a Robert Ralph, que é uma empresa de recrutamento de pessoas, dando destaque ao drone como uma das dezoito profissões mais procuradas do momento. E acabou de sair uma reportagem do Senar. O Senar é uma espécie de Senai, só que da área agropecuária, para quem não conhece. E coloca o piloto de drone para pulverização com salários que podem variar de R$ 1.500 a R$ 12.000. Claro que depende do porte do equipamento que ele vai operar. Enfim, é hora de se preparar para esse futuro. A Drone de Soluções de Engenharia presta serviços de inspeção, mapeamento, dentre outros, desde 2015. E assumiu para si agora essa missão de qualificar essa nova mão de obra, para poder encarar essa nova realidade. Principalmente porque é um mercado que tende cada vez mais a crescer. Então, a gente está aqui para poder colocar essa competência na mão de vocês. O nosso curso aborda, desde legislação, características técnicas dos equipamentos e, é claro, a prática de pilotagem para te dar intimidade com o equipamento. E também vamos tratar de voos automatizados, que é tão necessário para poder dar produtividade naquilo que você precisa para a sua atividade profissional. Então, não fique parado. É hora de se qualificar e se preparar para essa nova realidade que está aí e a gente está aqui para ajudar. Então, se inscreva logo, vai lá, garanta sua vaga, porque a hora é agora. Até mais!